Se você não conseguir desbloquear seu iPhone, iPad ou iPod Touch, mesmo depois da solução de problemas, pode colocá-lo no modo de recuperação, que apagará todo o conteúdo e ajustes atuais. Vamos mostrar como entrar no modo de recuperação e como restaurar o aparelho para os ajustes de fábrica. Para restaurar o aparelho a partir de um backup, você precisará ter um já armazenado no iCloud no computador. Antes de iniciar, verifique se você tem acesso a um Mac ou computador com Windows e um cabo compatível. Se você não tiver um computador, pode pedir o de um amigo emprestado ou ir até uma Apple Store ou centro de serviço autorizado Apple. Se estiver usando um Mac OS Catalina, você usará o Finder para concluir esse processo. Se estiver usando o Mac OS Mojave ou anterior, ou se não tiver um computador com Windows, você usará o iTunes. O aparelho precisará ser ligado. Primeiro, colocaremos o aparelho no modo de recuperação. Se você tiver um iPhone X ou posterior, um iPhone 8 ou um iPhone 8 Plus, Mantenha pressionado o botão lateral e um dos botões de volume até que o controle deslizante de Liga-Desliga apareça. Arrache o controle deslizante para desligar o aparelho. Mantenha o botão lateral pressionado e conecte o aparelho no computador. Continue mantendo pressionado o botão lateral até visualizar a tela do modo de recuperação. Isso pode demorar alguns segundos. Em um iPad ou Face ID, mantenha pressionado o botão superior e um dos botões de volume até aparecer o controle deslizante de Liga-Desliga. Arrache o controle deslizante para desligar o aparelho. Mantenha o botão superior pressionado e conecte o aparelho ao computador. Continue mantendo o botão superior pressionado até visualizar a tela de modo de recuperação. Isso pode demorar alguns segundos. Em um iPhone 7, iPhone 7 Plus ou iPod Touch, sétima geração, mantenha pressionado o botão lateral ou o botão superior até aparecer o controle deslizante de Liga-Desliga. Em seguida, desligue o aparelho. Mantenha o botão para diminuir o volume pressionado e conecte o dispositivo ao computador. Continue mantendo o botão para diminuir o volume pressionado até visualizar a tela do modo de recuperação. Isso pode demorar alguns segundos. Se você tiver um iPad com o botão de início iPhone 6S ou anterior ou um iPod Touch sexta geração ou anterior, mantenha o botão lateral ou superior pressionado até aparecer o controle deslizante de Liga-Desliga. Em seguida, desligue o aparelho. Mantenha o botão de início pressionado e conecte o aparelho ao computador. Continue mantendo o botão de início pressionado até visualizar a tela do modo de recuperação. Isso pode demorar alguns segundos. A seguir, vamos mostrar como recuperar o aparelho para os ajustes de fábrica. Se o aparelho tiver o recurso Buscar ativado, você precisará da senha do iCloud. Agora, a opção para restaurar ou atualizar o aparelho deve estar visível. Clique em Restaurar. Isso apagará todo o conteúdo e ajustes. Se você tiver um backup salvo no computador ou no iCloud, poderá restaurá-lo depois que esse processo tiver concluído. O Finder ou iTunes vai baixar e instalar a versão mais recente do iOS ou iPadOS no aparelho. Se o download demorar mais que 15 minutos, o aparelho sairá do modo de recuperação. Para entrar novamente no modo de recuperação, você precisará repetir as etapas descritas na sessão anterior. Depois que a restauração tiver sido concluída, o aparelho reiniciará. Não desconecte o aparelho enquanto ele estiver sendo restaurado. Se você ainda precisar de ajuda, entre em contato com o suporte da Apple para falar com um agente ou para agendar um horário em uma Apple Store ou centro de serviço autorizado Apple. Para saber mais sobre seus dispositivos, siga este canal ou clique em outro vídeo para continuar assistindo.